Olá gente, continuando, partindo para outra receita, aproveitando já que a gente está animado aí, que deu uma resfriada, vamos fazer agora o sabão com 250 ml de óleo, uma prova de fogo. Eu recebi uma mensagem de uma senhora, ela não reclamou não, sabe? Ela só fez o comentário, André, eu vejo esse sabão seu cheio de coisas para poder ficar mais potente e eu costumava fazer somente aquele mais simples, né? Água, óleo e soda. E meu marido fica nervoso, fica agoniado. Então, pensando nisso que ela falou, eu vou fazer mais simples agora. Esse de 250 ml eu vou fazer só com detergente, que é o mais simples que a gente pode estar fazendo e mais barato, tá? Então aqui eu tenho 50 gramas de soda em escamas. Se for líquida, você bota 100 ml, tá bom? Bota 100 ml e dissolvi também aqui, ó, quase 50 ml de água que eu coloquei ali. Aqui tem 250 ml de óleo, gente, tá? Então nós vamos colocar aqui rapidamente. Eu deveria fazer até no potinho menor, mas eu gosto dessa minha bacinha, tá? Aí, gente, eu só vou fazer uma modificaçãozinha, tá? Eu vou colocar já aqui agora o detergente. Vou botar uma colher de sopa bem caprichada, ó. Se eu achar que devo, é, devo. Vou colocar duas. Pronto. Mas se você quiser colocar uma só, problema algum, tá? Questão de gosto. É porque eu quero que ele fique com cheirinho gostoso. Então agora é só a gente mexer. Gente, sabe como é que meus filhos falavam quando eu era pequeno? Principalmente meu filho, coitado, ele que não me ouça. Eles me viam mexendo, fazendo receitas, fazendo essas coisas, fazendo crochê. Aí meu filho chegava perto de mim, mãe, porque a gente mexe assim, né? Aí ele falava assim, mãe, deixa eu rebolar também, deixa eu rebolar um pouquinho, mamãe. Deixa eu rebolar. O rebolar deles era mexer, entendeu? Então, quando eu tô aqui, às vezes eu me recordo dessa fase deles. E todos eles a mesma coisa. Mãe, mamãe, deixa eu rebolar um pouquinho. Porque eu sempre mexi, e mexi assim, o corpo todo. Então ele achava que isso era rebolar. Mexer aqui era rebolar. Criança é foco, né gente? Bom, mas eu não vou ocupar o tempo de vocês, não. Apesar de ser uma receita pequena, eu vou continuar mexendo aqui, até chegar ao ponto, pra poder mostrar a vocês. Gente, fui me distraindo e mexendo. Já fui deixando até passando o ponto, ó. Porque ele, com detergente, ele chega ao ponto logo. Mas a forminha já está aqui. E eu vou colocar em uma só. Não sei se tá pegando aqui pra vocês verem. Ficou num pontinho que eu não gosto muito. Mas eu vou fazer uma barra grande, tá gente? Porque se eu for colocar em duas, vão ficar muito baixinhas. Raspando, gente. Não é pra ter vergonha de rachupar nada, não. Vergonha é roubar e não poder carregar. Principalmente roubar, né? Ah, uma mesa forminha que eu posso fazer. As minhas pancadinhas, ela não reclama, não fala nada. Meu sabão fica arrumadinho. Deixa eu ver se passar aqui em cima, vai. Dá uma melhorada. Dá uma melhorada. Então, gente. Graças a Deus, tá aqui mais um pedido atendido. O sabão de 250 gramas de óleo. Aqui nós temos uma barra de 400 gramas, tá? Você pode partir ela ao meio e vai servir pra você lavar a louça e vai servir pra você lavar a roupa. Tá certo? Então, um beijo enorme pra vocês no coração de vocês, tá bom? E não esqueçam, gente. Ano novo, vida nova, metas novas. Se você ainda não sentou, programou a sua vida, você senta e coloca esse ano. Isso, 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 isso. Gente, dá certo. Ah, André, isso é utopia. Isso é coisa da cabeça. Olha, criem metas. Criem objetivos. Porque a pessoa sem objetivos, sem sonhar, a gente fica vazio. Entendeu? Então, eu sonhei um dia e eu falei, eu vou colocar tudo isso em prática. E eu comecei a colocar. E o senhor tem abençoado. E assim também vai ser na sua vida. Eu creio, tá bom? Te amo. Beijos. Olá, gente. Estamos aqui com o resultado do sabão de 250 ml de óleo. Sabão com detergente. Vamos ver, gente, que a mamãe aqui não está acostumada ainda com essa forma. Né? O que a gente tem que fazer? Ó. Tá solto aqui. Tá solto aqui, ó. Endurecido aqui. Só se eu soprar aqui, né? Será que tem que soprar, gente? Vamos lá. Vamos lá. Que força que eu vou ter que fazer pra tirar isso daqui, gente. Eu vou soprar. Quer postar comigo? Eu vou soprar. Aí entra ar. Ah, já sei. Eu tenho aqui... Bom, eu tenho não. Eu tinha, né? Mas tá logo aqui pertinho. Tô falando pra vocês Essas coisas novas Eu não... Já tava muito bem, não. Tá? Eu tava enrolando o sabão. E eu... Estava... Isso aqui, ó. A gente pode colocar na lateral. Porque o problema é que tá... Presa na lateral. Ó. Tá com ar aqui. Tá com ar aqui. Só se eu enfiar isso aqui, gente. Ó. Isso. Soltar. Bem devagar, né? Pra não... Estragar o sabão. Eu acho que o problema todo é o ar. Vamos ver aqui na lateral. Tô mexendo no alto, não. Vocês nem tão vendo, ó. Isso. Só. Aqui. Eu vou ter que... Me adaptar ainda. Tô que aprender ainda... A soltar. Vamos ver se agora vai. Ah. Saiu a criança. Ó, que criança linda, gente. 250 gramas... Perdão. ML de óleo. Tá? 100. Melhor, 70. Nem coloquei... É... 100. Porque... Um litro de óleo eu coloco 140. Meio 70. Não foi nem... Foi uns 50 só que eu coloquei. Tá? Então tá aqui o nosso sabão. Olha, gente. Ficou... Super rígido. E aí, se você quiser cortar, tá? Você pode partir ele aqui ao meio. Ou você pode vender ele assim. Tá? Esse é o tamanho de 400 gramas. Pode fazer um... Uma venda de um sabão. Tá assim, gente? Porque eu untei, tá? Com óleo mais... Ó. Lindo o nosso sabão. Então você que me fez o pedido... Do sabão. De 250 gramas de óleo. Tá aqui o nosso sabão. Bonitinho. Lindinho. Vamos só agora esperar ele ficar prontinho. Tá? Prontinho como, Andréia? Cura, ó. Vou até aproximar pra vocês. Pra que vocês possam ver como ele tá direitinho, ó. Tá? Não tem nada de mudança, não. Ficou uma barra linda. Então, Deus abençoe vocês. Tá bom? Beijos. Tchau. 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 Tchau.